E se arrependeu e quis voltar E agora não tem mais jeito Essa música é pra você Tá apaixonada Tá sofrendo De tanta paixão Tá defendida Com a furrada Que fez com seu coração Terminou sem pensar No que virá depois No que virá depois Você jogou tudo fora E agora implora pra voltar Você não calava a boca Agiu como uma louca Agora vai pagar Eu não te quero mais Pra mim já chega Hoje sou mais eu Quem vive de passado É o seu A vida é sua vida Oh, 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 oh Terminou sem pensar O que virá depois O que virá depois Você jogou tudo fora E agora E agora E agora E agora pra voltar Você não calava a boca Agiu como uma louca Agora vai pagar Agora vai pagar Eu não te quero mais Pra mim já chega Hoje sou mais eu Hoje sou mais eu Quem vive de passado Quem vive de passado É o seu A vida é sua vida Eu não te quero mais A vida é sua vida 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 A vida é sua vida